Volkswagen Anabox, Eletrovânio, o shopping das baterias. Boa tarde, boa sexta-feira, jogo aberto SC começando e hoje deve ser entregue o protocolo de saúde para o retorno do catarinense. No Havaí, após cinco meses, volante havaiano fica à disposição do técnico Rodrigo Santana. Na Chapecoense, mais quatro pessoas foram confirmadas com Covid-19. Tudo isso e muito mais aqui no Jogo Aberto SC. Hoje deve ser concluído o novo protocolo de saúde para o retorno do campeonato catarinense. Com o objetivo de reduzir ao máximo os riscos para evitar a transmissão da Covid-19 e garantir a segurança dos jogos. A data de hoje foi estipulada na reunião de terça-feira entre Federação Catarinense de Futebol, Associação de Clubes, Médicos dos Clubes e Órgãos de Saúde do Estado. Então a gente segue nesse aguardo para ver como será esse novo protocolo ainda mais rígido. E na Chapecoense, mais quatro pessoas testaram positivo para a Covid-19. Agora são 20 pessoas entre funcionários, atletas e comissão técnica na Chapecoense que testaram positivo para a Covid-19. O resultado do último exame RT-PCR realizado na segunda-feira foi divulgado pelo clube nesta quinta. E de acordo com a assessoria de imprensa da Chapecoense, 50 pessoas tiveram resultado negativo. E quatro profissionais testaram positivo para a Covid-19. A Chape aguarda ainda o resultado de 48 testes de funcionários. Ao todo foram feitos 102 exames. E essa é a sétima testagem feita pelo clube. Enquanto espera o resultado, a Chapecoense retornou às atividades do elenco profissional. Apenas as pessoas que deram negativo participaram dos treinos. Esse retorno com segurança para todos, pós bateria de testes realizados e que todos treinam. E os que estiverem treinando serão os com o teste negativados. Gostaria de deixar a torcida chamães tranquila. Estamos trabalhando e muito em conjunto com todos os departamentos. Com certeza, a partir de agora, vamos redobrar nossos cuidados, visando a segurança de todos. Adversário da Chapecoense nas quartas de final, no Havaí tem jogador que pode estrear com o técnico Rodrigo Santana. O Havaí entra em campo daqui a 12 dias. O jogo de volta das quartas de final contra a Chapecoense foi marcado para o dia 29 de julho, às 9h30 da noite, na ressacada. E a missão do Leão da Ilha é reverter o placar de 2x0 sofrido em Chapecó. É esperar agora, né? Continuar treinando, como eu venho fazendo durante esse tempo aí, para que no jogo de dia 29 eu possa estar bem, a gente conseguir reverter o placar que a gente sofreu lá em Chapecó. O volante Bruno Silva está sem jogar desde o dia 16 de fevereiro, na vitória por 2x1 sobre o Joinville na ressacada. São 152 dias, pouco mais de cinco meses. Isso porque o volante cumpriu suspensão de quatro jogos por conta da confusão no clássico. A pena cumprida por Bruno Silva terminou na partida de ida das quartas de final. E agora, o volante volta a ser opção para o técnico Rodrigo Santana. Muita saudade, estou muito ansioso, parece que vai ser meu primeiro jogo. Então, eu estou contando nos dedos aí para poder voltar essa reestreia. E, lógico, umas quartas de final de campeonato, então a gente vai ter que correr muito para reverter o resultado. Nós vamos reverter o resultado. A gente vai para um rápido intervalinho aqui no Jogo Aberta. Até mais, fica por aí que no próximo bloco a gente fala de Figueirense, fala de Criciúma. Eu já volto.